E o ônibus até agora, sem cobrador, sem motorista Lotado pra caramba até, a mulher passando mal aqui, toma água ali A mulher passando mal, abre a porta Aperta o botão de medir, aí ó, abriu É, o motorista, sem ninguém aqui Cadê o motorista, cadê a cobradora Praça Bom Jesus O pessoal já tá aqui na sauna aqui já A senhora passando mal A senhora passando mal, cadê ela? Tá no fundo passando mal Tá acontecendo aqui já Vixe, já tá descontrolado ali, ó É, o motorista chegou É, vamos embora Eu acho Ele é cobradora Chegou Vamos prosseguir a viagem, valeu